O governo é muito feliz para o jogo da Hulu na Campeonato Nacional de Bocs em Madura Timor-Leste, em Rihunroa, Ressentolo. O governo é muito feliz para o município de Ainaru. Ele joga a classe Flagg-Wake que o quilograma é um pouco mais alto. Ele joga o técnico, ele joga o técnico, ele joga o dia. O boxista é muito feliz para o jogo da Hulu. O técnico jogu jemp strip no aberkat nebe magne lansa o de halo ni adversario, label satan tuku nebe-nje lansa. O boxista é aika pratóae ekselam and lega art gostaa lehete no ou reban lá cola unha até agradecimento bernha trena dor nebe Magdugo Antenê dia trenzu-nudahmm. O nieprestensão nebe-nye hatan ix Campenato Nasional nebe de motiva nih atu kontinn Embadinas trenu. Aoresspec son枝 bat occupes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL